Olá, darei início agora à apresentação do vídeo-poster a ser submetido no Congresso da UFBA 2024. O título desse trabalho é Rastreamento de Transtornos Alimentares na Atenção Primária Saúde para Trabalhadores do SUS, uma oficina de formação. Bom, os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas graves que afetam o comportamento alimentar e prejudica tanto o funcionamento físico quanto o psicossocial. Observa-se uma alta taxa de prevalência entre adolescentes e adultos jovens, sendo a terceira doença crônica mais comum nesse grupo. Desafios da detecção precoce e tratamento, refletindo em altas taxas de mortalidade, impactos sociais e econômicos significativos, são observados. E a Atenção Primária Saúde, ela se comporta como a principal porta de entrada e crucial para o diagnóstico precoce e encaminhamento adequado. No entanto, observa-se a necessidade de treinamento para os profissionais de saúde, a identificação dos sinais de transtornos alimentares, reduzindo o tempo para o início do tratamento. Dessa forma, o objetivo dessa oficina foi instrumentalizar os profissionais de saúde da Atenção Primária sobre as metodologias e instrumentos validados para rastreios de transtornos alimentares em adolescentes e adultos no contexto brasileiro. A oficina, realizada no dia 7 de junho de 2024, às 13h, na sala 1 da Escola de Nutrição da UFBA, contou com a facilitação de duas mestrandas do programa de pós-graduação na Escola de Nutrição e duas professoras vinculadas à Escola de Nutrição também. Além disso, contou com auxílio de três monitores e estudantes da graduação de nutrição. A carga horária da oficina foi de seis horas, sendo quatro horas presenciais e as duas horas referentes ao e-book que foi disponibilizado aos participantes após a realização da oficina. O público-alvo dessa oficina foi profissionais de saúde que atuam na APS, como nutricionistas, médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, dentre outros, com 30 vagas disponíveis. As inscrições ocorreram através do formulário do Google e foi divulgada amplamente em mídias sociais e entre profissionais da área, especialmente profissionais da gestão. O evento coincidiu com a semana de conscientização dos transtornos alimentares, que é a primeira semana do mês de junho. Aqui nós temos o card de divulgação dessa oficina e ela foi dividida em cinco blocos. O bloco 1 foi apresentado aspectos teóricos sobre os transtornos alimentares, facilitado por uma mestranda do programa. O bloco 2 contou com a apresentação e aplicação de instrumentos de rastreio, facilitado por uma mestranda do programa. O bloco 3 foi explicado o papel dos profissionais de saúde pela professora do programa. O bloco 4, as possibilidades de caminhamento após o rastreio, aqui no município de Salvador, que foi ministrado por uma professora. E o bloco 5 foi feito uma dinâmica em que os participantes tinham que levantar os principais facilitadores e barreiras no rastreio de funções alimentares de atenção primária. Bom, como resultado, este trabalho contou com 12 participantes, sendo 83% nutricionistas e 8,5% odontólogos e 8,5% psicólogos. A avaliação dos conhecimentos prévios dos participantes, feita através de formulário Google enviado após a inscrição, revelou que a maioria dos participantes tinham a compreensão básica e apenas 11% conheciam alguma ferramenta de triagem e apenas 17% já havia participado de alguma capacitação de transtornos alimentares. Então, como principais barreiras, foi identificado a ausência de locais de encaminhamento, o déficit de profissionais e a falta de conhecimento. E como principais facilitadores, como a gente pode ver aqui, a gente tem os instrumentos disponíveis, o trabalho, uma equipe multiprofissional e parcerias com escolas, dentre outros. Por fim, a oficina se constituiu como um espaço de discussão e troca de dúvidas, angústias e experiências na vivência de casos potenciais de transtornos alimentares na APS, mecângulos facilitadores e barreiras no rastreio. Muito obrigada.